... e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência vai fazer a distribuição da matéria. A presidência inicia, vocando para si, as primeiras apreciações, na sequência, ao deputado Douglas Melo, e, na sequência, as últimas, ao deputado doutor Wilson Batista. Primeira fase, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1765, de 2015, que altera a lei 12079, de 12 de janeiro de 1996, que dispõe sob estágio para estudante em órgão e entidade da administração pública, de autoria do ex-deputado Anselmo José Domingos. Opino por dar à proposição a redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em votação, o parecer, encerra-se a votação. Em discussão, em votação, o parecer, os senhores deputados que a própria presença se encontram, está aprovado para a rede de lei, redação final 1765, de 2015, do deputado Anselmo José Domingos. Projeto de lei 1508, de 2015, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. A presidência, da mesma forma, pode ler? Pode fazer? Então, o projeto de lei 1508, de 2015, do deputado Dalmo Ribeiro, que declara a autoridade pública, o coral Vozes, do Euterpe, concedo ao município de Brasópolis. Projeto de lei 3782, de 2016, que declara a autoridade pública do Instituto Beneficente de Filadélfia, concedo ao município de Belo Horizonte, autoria do deputado Leoportela. Projeto de lei 505, de 2018, que declara a autoridade pública da Associação dos Correiros, Carreiros de Boi e de Coromandel, concedo no mesmo município, de autoria do deputado Elita Arquini. Projeto de lei 504, de 2018, de autoria do deputado Leoportela, que declara a autoridade pública da Associação Unidos do Nova Pampulha, o NP, concedo ao município de Beirão das Neves. Projeto de lei 5.220, de 2018, de autoria do deputado doutor Jean Freire, que declara a autoridade pública da Associação Cultural Baticundum, concedo ao município de Pirapora. Ainda o projeto de lei 5.232, de 2018, do deputado Tiago Cota, declara a autoridade pública da Associação dos Servidores Municipais de Mariana, a Semar, concedo ao município do mesmo nome. Projeto de lei 5.332, de 2018, de autoria da deputada Rosângela Reis, declara de utilidade pública a Associação Comunitária de São Lourenço, concedo ao município do Bulgri. E, por último, o projeto de lei 5.333, de 2018, de autoria da deputada Ione Pinheiro, que declara de utilidade pública a Associação Meidim Roça de Gessiaba, concedo no município do mesmo nome. Cadê o texto? Esse relator opina por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Tem votação em discussão? Em discussão, os pareceres. Encerça a discussão, encerça a discussão, votação. Os senhores deputados que aprovam e os senhores se encontram, estão, cada um, por sua vez, estão aprovados. Eu passo, nesse momento, ao deputado... Ele quer primeiro que vai ter que sair. Doutor Wilson Batista, para que possa apresentar... Projeto de Lei nº 5.339, de 2018, Projeto de Lei nº 5.347, de 2018, Projeto de Lei nº 5.371, de 2018, Projeto de Lei nº 5.375, de 2018, Projeto de Lei nº 5.388, de 2018, Projeto de Lei nº 5.427, de 2018, Projeto de Lei nº 5.430, 2018, de autoria do Fábio Avelar Projeto de Lei nº 5.435, do deputado Inácio Franco 5.480, do deputado Bosco Projeto de Lei nº 5.482, 2018, do deputado Glaicon Franco Opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação Em votação... Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez Salvo dos projetos 5.339 e 5.375 Agora, em votação, os seus deputados que aprovam, pensam como se encontra estão aprovados, cada um por sua vez os projetos de lei aqui relacionados pelo relator deputado Wilson Batista Passo a presidência ao deputado Wilson Batista para apreciar projetos de minha autoria Projeto de Lei nº 5.339, 2018, do deputado Duarte Bechir e o Projeto de Lei nº 5.375, 2018, também do deputado Duarte Bechir Em discussão, os pareceres, em votação cada um por sua vez os deputados que aprovam a permanência como se encontra aprovados Devolvo a palavra ao deputado Duarte Bechir Muito obrigado, deputado doutor Wilson O deputado Douglas Melo para relatar os projetos de lei a ele incumbidos Obrigado, viu? Não, é rapidinho Desse jeito pode ser rapidinho Pois é, de 5486, tem 621 Fala só o número Senhor presidente, Projeto de Lei nº 5.486, 2018 declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de São Sebastião de Lontra com sede no município de Sete Lagoas Projeto de Lei nº 5.507, 2018 declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Itatiá e São Roque com sede no município de Conselheiro Pena Também, Projeto de Lei nº 422, 2019 declara de utilidade pública a Associação Comunitária de São José do Bugre em Bugre, Projeto de Lei nº 423, 2019 declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Livramento município de Bugre, também nº 424, 2019 utilidade pública a Associação Bem Viver com sede em Bugre Projeto de Lei nº 425, 2019 declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bugre também em Bugre, Projeto de Lei nº 519, 2019 declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Paz, Harmonia e Concórdia em Guaranésia Projeto de Lei nº 555, 2019 declara de utilidade pública a Associação de Box à Marca da Promessa em Ipatinga Projeto de Lei nº 586, 2019 declara de utilidade pública a Associação Casa das Artes com sede no município de Caxambu e Projeto de Lei nº 628, 2019 declara de utilidade pública a Associação Guardamorense de Veteranos com sede em Guardamor Senhor Presidente, meus pareceres contêm a redação final da proposição de acordo com o texto da matéria aprovada durante a tramitação Agradeço ao nobre relator em discussão os pareceres da redação final em certa discussão em votação os pareceres da redação final cada um por sua vez os deputados que aprovam pelo menos como se encontram estão da mesma forma todos aprovados Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a posse reunião ordinária e determina a lavatura da arte e encerra os nossos trabalhos